Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vlog bem vida real. Eu vou mostrar pra vocês em tempo real a minha rotina perfeita pro inverno e pra quando o cabelo está muito ressecado. Aqui em São Paulo tá muito frio, muito seco e o meu cabelo tá sofrendo bastante, que ele não é acostumado com esse clima e tá muito... ele tá ficando ressecado muito rápido, gente. Ficando sem definição, sabe? Ficando bem ressecadinho mesmo. Eu tô sentindo aquela necessidade de tá sempre reidratando o cabelo durante a semana, aplicando mais creme, aplicando mais óleo. E hoje eu quero fazer um tratamento bem potente nele, que semana que vem eu vou começar a especialização, né? E eu quero tá bem arrumadinha, bem bonitinha. Então, vamos lá. Vai ser uma coisa simples, tá, gente? Tudo feito aqui em casa mesmo. Mas eu tirei esse momento realmente pra dar uma atençãozinha maior para o meu cabelo. Então, vamos lá. Antes de entrar no banho, eu quero fazer um pré-shampoo. E se você não sabe o que é pré-shampoo, é algum produto, alguma misturinha que você passa no cabelo pra preparar o cabelo pra lavagem. A gente sabe que um dos maiores inimigos do nosso cabelo, quando ele tá ressecado, é o shampoo. Então, principalmente se você não faz as técnicas liberadas, é importante cuidar do cabelo antes de aplicar o shampoo pra evitar que ele tire a oleosidade em excesso do cabelo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou usar. Pera aí. Então, gente, eu vou usar uma misturinha do óleo da linha Maria Natureza Poder das Castanhas, que é um óleo de humectação que eu amo. Ele já está, inclusive, no final. Tenho que comprar outro. E o Multi da Salon Line também, que esse é um produto maravilhoso, que ele é multifuncional. Ele é pré-shampoo, condicionador, co-wash, creme de pentear. Eu amo o Multi como pré-shampoo. Eu acho que ele facilita a absorção do óleo no cabelo também. Então, vamos fazer aqui bem rapidinho, tá, gente? Porque apesar de querer dar uma atenção bem grande no cabelo, eu sou uma pessoa com vida meio corrida, né? Então, vamos lá. Tá muito ressecadinho o meu cabelo. Não parece assim na câmera, mas eu percebo pelo toque, sabe? Que o cabelo tá ressecado. Então, vamos lá. Eu vou aplicar na mão mesmo aqui, ó. Um pouco do Multi. E um pouco do óleo. E aí é só misturar aqui na mão mesmo, ó. E vou aplicar dando enfoque nas pontas. Nas pontas e onde o cabelo tende a ficar mais ressecado, sabe? Que no meu caso é o topo da cabeça. Mas, ó, vocês podem ver como o meu cabelo tá sugando muito rápido o produto. E isso aqui já vai fazer uma grande diferença na hora da lavagem. Prontinho, gente, ó. O produto aplicado. Eu vou deixar de uns cinco minutinhos. É o tempo que eu me organizo aqui. Vou pro banheiro lavar o cabelo. Vou mostrar pra vocês qual vai ser o shampoo e o condicionador. E a máscara também que eu vou usar. Eu escolhi uma linha da Salon Line que tem, assim, como objetivo principal salvar o cabelo. Aquela linha SOS mesmo. Até no nome tá dizendo isso. Que é a linha SOS Hidratação. É aquela linha pra quando o cabelo tá no desespero mesmo. Então, tem aqui o lançamento que é o shampoo e o condicionador. Que é de um litro. Maravilhoso. E eu gostei muito, principalmente do shampoo. Eu achei que o shampoo, ele lava bem. E ajuda a desembaraçar o cabelo, sabe? É um shampoo hidratante. Não resseca. A linha toda é muito hidratante. Mas é bem legal quando eu encontro shampoos que não ressecam o meu cabelo crespo. E ele é um dos exemplos. Então, eu vou usar ele, ó. Ele tem óleo de rícino, manteiga de carité e azeite de oliva na composição. E tá dizendo que é pra cabelos danificados, ressecados e sem brilho. Então, é perfeito pra inverno, pra quando o seu cabelo estiver ressecado. Se você tem um cabelo crespo também, ajuda bastante. Então, eu vou usar primeiro o shampoo. Vou lavar com o shampoo. E aí, eu vou vir com a estrela daqui, né? A estrela do vlog de hoje. É esse produto aqui. Que... O que falar dessa máscara, gente? O que falar dessa máscara? Essa aqui é a máscara SOS Hidratação, também da linha. Essa aqui, ela é a Desmaia Perfeito. Que é uma máscara perfeita, gente. Ela tem óleo de coco, vitamina A e E na composição. E ela é muito hidratante. Muito, 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 muito. Ela é muito consistente. Ela tem um tempo de ação de três minutinhos e tem um resultado profissional. Então, é aquela máscara que no banho mesmo, eu aplico no banho, em luvo, mecha por mecha. E já tem um resultado, assim, maravilhoso na hora. Não precisa misturar com nada. Mas, se você quiser, ela também fica muito legal. Você pode misturar com algum olhinho, algum olhinho vegetal. Até o que eu usei mesmo, né? O da linha Maria Natureza ou qualquer outro óleo vegetal. Pra deixar ela ainda mais nutritiva. Mas, assim, ela tem um resultado muito potente mesmo. Eu amo essa máscara. O cheiro é maravilhoso, ó. Deixa eu mostrar a consistência pra vocês. Ela é daquelas máscaras bem consistentes, ó. Bem consistente mesmo. Não cai do pote. Sério, é muito boa e muito barata. Além de que ela vem com um quilo, né? Já vou até passar aqui essa... Vou aqui, né? Pra quê? Regras pra quê, gente? Quem faz regras é você. O cabelo seu, o seu cabelo, suas regras. Então, não vamos aqui desperdiçar. Vamos usar esse restinho. Mas esse vídeo aqui é bem vida real mesmo, gente. Porque eu tô com pressa. Mas eu queria mostrar pra vocês que vocês têm me perguntado muito sobre cuidados com cabelo no inverno. Aqui em São Paulo, o que é que eu tô fazendo. Se meu cabelo tá ressecando ou não. E tá assim. Tá muito frio, muito seco. Então, é isso. Eu vou fazer tudo no banheiro. Vai ser bem rapidinho. Eu vou aplicar o shampoo primeiro. Depois a máscara. Vou enluvar. Mexa por mexa no cabelo. Deixar agir os três minutinhos enquanto eu termino o banho. E aí eu aplico o condicionador da linha SOS Hidratação também. E volto pra mostrar pra vocês o meu cabelo molhado. E depois eu vou finalizar. E mostro o resultado final pra vocês, tá bom? Então, eu vou lá tomar banho. Botar uma Beyoncé. Dançar no chuveiro. E já vou. Voltei, gente. Cabelo lavado. E está mega macio. E está, gente, mega macio. Mega hidratado, ó. Vocês podem ver que está bem hidratadinho. Foi bem fácil de desembaraçar com a máscara. Fiquei até surpresa. Porque estava bem embaraçado o meu cabelo. Bem embaraçado mesmo. Agora vamos pra finalização. Eu vou usar o creme de pentear novo. Lançamento maravilhoso. Da linha Maria Natureza. Que é o creme de pentear vegano. Pra cachos e crespos. A Salon lançou dois cremes de pentear da linha Maria Natureza. Uma é pra cachos e crespos. E outra é pra lisos e ondulados. Eu estou apaixonada por esse creme de pentear. Ele é muito hidratante. Ele define muito. Deixa o cabelo levinho. E mantém a hidratação por mais tempo. Principalmente porque ele tem vinagre de maçã na composição. Então, ele ajuda a fechar as cutículas. E a manter a hidratação no cabelo por mais tempo. Então, eu estou amando usar esse creme de pentear. Tanto na hora de finalizar. Quanto pra revitalizar o cabelo. Inclusive, eu até postei lá no Instagram um vídeo. É um videozinho revitalizando o meu cabelo. E eu usei esse creme aqui. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. É mononunes oficial, tá bom? Então, vamos lá. Eu só vou usar esse creme pra finalizar. Eu estou preferindo fazer uma finalização um pouco mais leve. Pra facilitar também na hora de reidratar o cabelo. Eu acho que gel, gelatina. Agora, nessas semanas que está muito frio, não está sendo uma boa. Estou achando melhor manter só o creme de pentear mesmo. Gente, olha como o meu cabelo está enorme. Olha isso. Olha isso, Brasil. Estou louca pra cortar. Estou achando ele meio sem corte, sabe? Mas ainda não... Mas eu queria, dessa vez, cortar com um profissional, sabe? Porque eu sempre corto meu cabelo sozinha. Mas me deu vontade de dar pra algum profissional cortar. Acho que vai ser melhor. E aí, gente? Eu vou finalizar do jeito bem tranquilinho, tá? Vou dividir aqui o cabelo em quatro partes. E já volto pra mostrar rapidamente pra vocês como é que eu vou finalizar, tá? Aqui, ó. Dividi o cabelo em quatro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar mechas nem muito finas, nem muito grossas. O importante é garantir que tenha creme de pentear em todas as mechas. Pra evitar que o cabelo resseque com vento, com frio. Então eu pego mais um pouco de creme. E aplico emluvando. Como se eu estivesse aplicando a máscara. A máscara eu também apliquei dessa forma, só que no chuveiro. E, gente, a máscara é muito boa. Sério, eu tô apaixonada por ela. Além de tudo, ela é barata, sabe? Ela é bem baratinha. E é de um quilo, então rende muito. Um ótimo custo-benefício. Eu amo essa linha SOS da Atração. Tem várias máscaras. Mas a Desmaio Perfeito é que tá dando mais certo no meu cabelo no momento. Então eu venho aqui, ó. Enluvo bem. E é isso. E deixo o cabelo quietinho. Vou fazer isso pelo cabelo todo. E venho mostrar pra vocês o resultado final. Pronto, gente. O cabelo ficou assim, ó. Bem soltinho, bem definido. Tem umas pontinhas branquinhas. Mas é normal. Porque eu deixei bastante água no cabelo também. Pra ajudar o cabelo a ficar mais hidratado. E agora eu vou secar com o secador. Que não é uma coisa muito boa, eu sei. Mas tá muito frio, gente. Não tem condição de eu esperar secar agora. Eu não tenho aquecedor em casa. E está à noite. Como vocês podem ver aqui. Eu tô usando uma iluminação artificial. Então eu vou secar com o secador. E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E é esse, gente. O resultado final. Olha como tá brilhoso o cabelo. Tá bem macio, bem soltinho. Estou bem feliz. Mas mesmo assim, durante a semana tem que continuar com os cuidados. Aplicando uns olhinhos de vez em quando. Reaplicando um pouquinho de borrifado com água. Porque realmente o clima não tá facilitando. E um pouquinho de tempo já deixa o cabelo muito ressecado. O que foi, bebê? Temos uma penetra aqui no vídeo. Ela odeia que eu bote ela assim pra cima, gente. Ela odeia. É uma gata que tem medo de altura. Onde já se viu? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo o que você está fazendo no inverno. Pra cuidar do cabelo de vocês. Como é que tá aí a vida de vocês. O que é que tá acontecendo. Me contem. Me deem dicas também, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. E até a próxima. Tchau!